Olá meus queridos, hoje é dia 4 de março e que alegria estar aqui junto com você rezando mais uma vez A nossa preciosa novena dos três meses com São José, aqui no nosso canal, Patrícia Acosta reza comigo Eu sou Patrícia Acosta e é muito bom estar aqui rezando com você, que São José nos abençoe e nos proteja Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Há muitos planos no coração do homem Mas é a vontade do Senhor que se realiza Provérbios 19, 21 Enquanto Maria preparava o almoço, fiquei na cozinha com ela Jesus estava na carpintaria trabalhando Maria, então cheia de emoção, disse Passamos por muitas coisas juntos, meu bom José Deus foi generoso conosco Apesar de todos os perigos que enfrentamos E de todas as dificuldades Não me arrependo de nada Pois tudo foi feito mediante a providência divina Apesar de tantos anos vivendo neste mistério Do querer de Deus Sinto que ainda estamos no começo Que muitas outras coisas acontecerão Por essa razão Eu busco me fortalecer na fé A cada instante Pois sinto no fundo da minha alma Que eu precisarei ser muito mais forte do que já sou Não me esqueço E confesso a você, querido José Que a profecia de Simeão Ainda lateja em meu peito Como eu já disse outras vezes E nunca direi diferente Meu desejo é o de que a vontade de Deus Se realize totalmente em meu ser Saber que o querer dele é verdadeiro em mim Já bastará para acalmar meu coração Reflexão Não tenha medo ou vergonha de admitir ao outro Que você precisa dele O orgulho muitas vezes Nos impede De nos sentirmos amados Oração final Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião Da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia A concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Diga o nome das pessoas da tua família E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São José Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigada por você ter vindo aqui Rezar com a gente essa novena Peço que você deixe o like nesse vídeo Inscreva-se aqui no nosso canal Se ainda não é inscrito E compartilhe com outras pessoas Para que esta oração chegue A todos aqueles que necessitam dela Que Deus te abençoe E me Somos Música 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 Legenda Adriana Zanotto